Oi pessoal, 6 horas 39 minutos, a Central da Notícia está mostrando para você imagens de mais um dos grandes eventos que o pessoal do social lá da cidade de Itapuí tem feito e agora em homenagem, comemoração ao dia das crianças. Tem refrigerante, tem salgadinho, tem bolo, tem doce, tem tudo para a criançada, inclusive para o pessoal da zona rural. Mas a Clélia e o pessoal lá de Itapuí mandaram um recado para a gente e a gente fala com eles agora que explicam melhor sobre tudo o que está acontecendo. Oi Clélia. Nós estamos aqui hoje, mais uma ação social Criança Feliz, neste mês de outubro, comemorando o mês das crianças. E é o social muito ativo em todo esse tempo, desde janeiro nós migramos lá para o social para ajudar as meninas e com isso estamos fazendo esse trabalho. No qual aqui a Elisângela, que é a diretora do social, eu agradeço muito, porque as meninas lá são bem empenhadas. E isso traz benefício para a população. Nós estamos aqui também com a Câmara de Calcão, com os vereadores, né, aqui no qual o Gordo está representando. A gente agradece muito os vereadores que estão sempre ativos, os funcionários da Prefeitura que estão sempre ativos, ajudando, que de uma forma e de outra ajudaram nessa ação. Também as meninas da Cozinha Piloto, que estão desde as quatro da manhã confeccionando os cachorros quentes. Nós tivemos uma adesão muito boa das crianças, da população. E eu agradeço o pessoal de Itapuí por estar empenhando e vindo nessa ação. E também o Otaminho, nosso prefeito, que tem economizado muito. Nós como gestores, eu e ele como gestores, estamos fazendo a nossa parte. Então, população, eu agradeço vocês pela adesão. E está aqui, então, o nosso vereador Gordo, que vai falar da Câmara Municipal. Bom dia a todos. Estou mais aqui para agradecer a presença de todos aí que contribuíram com a festa. E dar os parabéns à nossa vice-prefeita, ao prefeito Tominho, e aos demais, né, social, a todos. E dizer para todos aí que a Câmara Municipal sempre está apoiando essa gestão aí, na questão de trazer cada vez coisas melhores para Itapuí. Então, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a saúde, né? E hoje nós estamos com uma ação que iniciou no mês, no começo do mês de outubro, que é a ação da multivacinação para as crianças. Estamos fazendo vacina em todas as crianças atrasadas de 0 a 15 anos. E também estamos fazendo a vacina do Covid. Terceira dose para os idosos. E continuando a segunda dose para os que não tomaram. Então é isso, pessoal. Aqui nós estamos trabalhando para isso. A prefeitura trabalha para isso. Nós, gestores, trabalhamos para isso, para vocês. E sábado que vem, das 9 às 11, nós vamos fazer lá no bairro do Mar Azul. Lá na creche do Mar Azul, Pedro Pinhado. Então vocês, do bairro do Mar Azul e bairros vizinhos, nós estaremos lá sábado também fazendo a ação social Criança Feliz, juntamente com a saúde, juntamente com a Câmara de Vereadores e os funcionários da Prefeitura. Tá aí então a Clélia dando o recado junto com o pessoal da saúde, da Câmara. Isso que é bacana, é todo mundo junto, todo mundo unido. Nesse caso, no mês de outubro, mês das crianças também. As crianças tendo oportunidade aí de retomar junto com todos nós esse novo normal. E como deixou claro a Clélia, sábado que vem agora, então próximo sábado, tem ação social no Mar Azul. Lá na creche do Mar Azul, a creche escola do Mar Azul, vai receber essa grande ação social que tem acontecido. A gente tem mostrado para você na cidade de Itapuí. E a gente vê mais um pouquinho de imagens aí do que aconteceu no último sábado. e a gente se despede e fique sempre muito bem informado aqui na Central da Notícia. A criançada gostou demais de tudo o que aconteceu esse final de semana em Itapuí. E volto a dizer, sábado tem mais. A gente se encontra. Até mais. Tchau. 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 Tchau.